Então é isso pessoal, bem-vindo mais um Hoje à Noite e hoje eu tenho um entrevistado mais que especial. Somos muitas! Eu tô de maio! É diversidade, é de verdade, é o meu bem, o Edmart. Edmart, muito obrigado. Não dá pra gente dar um abraço aqui, aperta de mão, porque a gente ainda está em pandemia, pessoal. A gente ainda, inclusive, o Ed chegou aqui de máscara, eu estava de máscara, tem um álcool aqui, caso o Ed precisar, eu precisar e tal. E é isso pessoal, vamos aqui nessa nova temporada do Hoje à Noite com Claudinei Penaforte. Muito obrigado Ed, por aceitar meu convite, meu querido. Obrigado, também agradeço, é uma alegria, uma honra estar aqui nesse espaço maravilhoso que eu vi a tudo também. E o Ed, há um bom tempo, eu tava só de hoje assim, muito legal, o Ed tem um estilo diferente. Eu gosto, eu sigo você, eu vejo os seus gritos de guerra, você nas manifestações, eu acho muito interessante. A sua, como você se declara, não gênero, como é que é? Desculpa. Não binário. Não binário, não binário. Eu acho muito interessante, eu queria que a gente bater um papo sobre isso. Mas primeiro, quem é Edmart? Então, Edmart, é, eu sou uma pessoa comum, sou artista, né, vim do interior, moro em BH já há muito tempo, há muitos anos, né, e trabalho com performance, com teatro, com cinema também, já fiz alguns curtas. Sou educador popular também, e dentre outras atividades aí. Ciclista, né? Que é muita coisa, ciclista. Ciclista, bicicleta, bem icônica, muito legal, né? Desde, é, aqui eu, desde mais de 20 anos que eu ando de bicicleta aí pela cidade. Aqui em BH mesmo? Aqui em BH, é, eu aprendi a andar no interior, né, quando criança, sempre gostei de bicicleta, né. Aí, aqui em BH tem mais de 20 anos, mais ou menos, que eu tenho. Gente, pra quem curte moda, moda, né, roupas maravilhosas, ou, os seus looks são maravilhosos. Ai, obrigada. A pessoa que eu sigo assim, a pessoa que eu acho, fica tipo assim, aquela coisa, que legal o look, né, muito da hora. Como é que são as suas inspirações? Quem é seu estilista? Você é seu estilista? Acho que sou eu mesmo, assim, eu sempre, é, gostei de vestir umas coisas diferentes, né, acho que, eu sempre procurei peças, sabe aquelas peças que ninguém gosta, né, as mais esquisitas que sobra na liquidação, às vezes, das lojas ou dos brechós, então, eu sempre gostei de usar umas coisas diferentes, acho que é uma coisa do olhar mesmo que a gente tem, da vida, acho que do meu jeito, né, da minha essência, da alegria, acho que isso também entra. Eu gosto de muitas cores e acho que a roupa, você pode experimentar tudo, tanto que eu uso saia, vestido, maior... Isso não tem conceito, né, você, o que você, o que der na telha, hoje eu vou usar, você dá a impressão disso, né? Que legal essa liberdade, né? Que eu sempre saio do jeito que eu tô afim mesmo, e acho que a roupa também tem que ser confortável, né? Onde você consegue essas roupas? Que é difícil a gente achar nas lojas com isso, né? É difícil, é difícil. Então, eu compro muito em brechós, né, essas lojas... Aqui em BH mesmo? Desados aqui em BH, eu adoro aqueles brechós de bairro, aqueles de igreja mesmo, que às vezes você vai lá no cantinho, que é bem mais baratinho, né? Já comprei muito em brechós da igreja, da Caritas, né, que é ligado à igreja católica e tal, e vários outros brechós aí pela cidade, garimpo... Das pessoas que acompanham em redes sociais, é uma das pessoas que eu acho mais interessante a postagem, sabe? Sabe a postagem, você sabe assim, ó, o Ed vai postar alguma coisa amanhã, a gente não sabe o que é, sabe? Por exemplo, você postou que nem você tomando banho no Rio e no Brasil, eu achei lindo aquele poético, aquilo, né? Ah, é, pois é, porque eu nasci no interior, né? Eu nasci em Martil Campos, é uma cidade... Não conheço, é... É, fica a 200 quilômetros daqui, fica no sertão mineiro, no centro-oeste, ali, né? É, faz divisa com o Bom Despacho, Pitangui, Abaeté, Pompéu, então fica naquela região, e o Rio e São Francisco passa por ali, né? Ele nasce em Capitólio, aí vem descendo, passa, né, é, Bom Despacho, passa naquela região. Aí, esse final de semana que passou aí, eu fui, porque foi aniversário de, né, de uma sobrinha, só a família mesmo, a gente encontrou lá na beira do Rio e São Francisco. Tem que fazer uma viagem e tal, que legal. Não, mas foi assim, jamais, gente, ó, o mais importante é a viagem, é, ela é super... Quem não gosta de viajar, né? Não é, não, o Rio e São Francisco ali é uma delícia. Tem umas pedras, tipo uma prainha, assim, então foi muito bom até pra renovar também as energias. Mas a sua família está lá e você... É, meus pais moram lá, né, tem irmãos e tal que moram lá, tem irmãos que moram em outras cidades, mas a maioria mora lá, meus pais continuam vivos lá, né, fortes, vacinados. Aham, graças a Deus. É, aí então foi esse momento de encontro, até porque durante a pandemia mesmo eu não estava podendo ir lá, né, por causa, né, da coisa da pandemia. Aí agora, depois que eles já tomaram, né, as segundas doses e tudo, eu também tomei a primeira dose, a gente foi e tal, uma reunião, mas só em família, sem também aglomeração, sem abraço. Você acha, por exemplo, esse jeito seu, a extravagância, né, a liberdade na vestimenta, nas palavras, nos gritos de guerra, você acha que você teria isso mesmo, essa mesma possibilidade no interior? Ah, eu acho que sim. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque geralmente quem vem pra capital tende a procurar mais liberdade, mais contato com a diversidade, sabe? Pode ser preconceito meu, mas, né, sua visão. É, não, eu acho que sim, porque mesmo no interior, é claro que quando eu, né, quando eu era criança, por exemplo, a minha mãe que fazia as nossas roupas, né, ela sempre costurou e tal, ela fazia, né, aquelas roupas normativas, né, de menino, short, calça, assim, calça, a gente foi demorar muito a usar, né, era mais bermuda, pra minhas irmãs vestidas, aquelas coisas, mas, é, demorou muito tempo pra gente poder, né, acessar outras roupas que não fosse a que elas fizessem, a gente foi crescendo e tal, mas aí, mas mesmo lá, eu já, eu já, já procurava ter um olhar pra outras coisas, acho que se eu continuasse morando lá, com certeza ia ser diferente, não ia ser a mesma coisa, talvez os acessos não são os mesmos, né, acessos até às roupas mesmas, apesar que hoje no interior já tem brechó, tem roupas, tem coisas diferentes também, né, mas eu acho que o que influencia também é a arte, é a criatividade, você sempre, você sempre se identificou com a arte? Sempre me identifiquei, quando, quando criança, assim, a, na escola não tinha muito, tinha alguns teatrinhos, aquelas coisas assim, da escola, mas não tinha muito, muito acesso, e na minha época também não tinha muita televisão, internet nem tinha naquela época, né, eu nasci em 68, né, é, a televisão a gente foi ver, a gente já era mais pré-adolescente, e meu sonho, aí desde criança, de escola, era, era, era fazer teatro, era, eu ouvia muito, muita música, muito rádio, então eu sonhava também de cantar, ou de estar na televisão, de estar atuando, de estar fazendo isso, aí eu estudei lá até o segundo grau, formei lá, na escola pública, lá, é, até o ensino médio, e depois, com 17 anos, que eu mudei pra cá. E por que BH? Porque BH, porque eu já, eu já conhecia, tinha vindo aqui uma, duas vezes, e já tinha, tinha os que moravam aqui, né, então acho que era um lugar, assim, né, a cidade, claro que eu já tinha viajado pra, pra São Paulo, pra Aparecida do Norte, em Romaria, com a minha família, que o meu tio sempre organizava, então eu ia com a minha avó, desde criança, é, mas aqui era um lugar que eu tinha uma referência, assim, e aí era próximo também, né, da minha família, meu tio ia vir morar aqui, aí eu tava vir morar com ele, então foi essa referência, porque eu queria estudar, conhecer, né, outras coisas, e fazer teatro, então aqui era um lugar que eu escolhi na época. mais, mais possibilidades, né, mais possibilidades, e trabalhar também, buscar essa independência. E, 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 como você se identificou como não binário? Que chegou, assim, imagina que tem um lance na vida da gente, né, da pessoa, né? Tem, tem. Imagina que tem, que tem aquilo. É, ou não, né, também, não sei. E o interessante, é tipo assim, não sei se é comum, porque eu tenho uma amiga minha também que é. Tipo assim, do dia pra noite, ela chegou perto de mim, ó, eu sou, eu tava lendo sobre não binário, e eu sou isso. É, é, às vezes a gente já era desde criança, mas aqui você não sabe, né? É, e, e, né, então, é até a questão trans também, né, é, ou, às vezes a pessoa já era trans, mas não sabia que era, né, e faz esse processo de transição naturalmente, né, durante a vida, assim. É, eu me identifiquei, foi, tem mais ou menos uns 8, 10 anos, mais ou menos, assim, foi uma coisa que eu comecei também, é, igual você falou, né, a ler, a não identificar, né, porque eu sempre, não é questão da roupa, né, mas eu sempre não tinha essa coisa de identificar com essa, com essa coisa normativa, né, dos gêneros, você tem que ser, encaixar, ser masculino ou feminino, é, isso independe também da orientação sexual, do desejo e tudo, né, aí, aí que eu comecei a identificar, e, porque eu sempre fui uma pessoa livre, sempre gostei de ter um corpo mais livre, né, e, então, às vezes eu não identificava com aquela coisa, Ah, isso é coisa de menino, coisa de menino, né, ainda existe muito, né, ainda existe muito isso, né, questão das cores, e tudo isso, pra mim nunca, nunca existiu, assim. Mas é também um protesto seu, quando você usa uma cor muito, muito, muito azul, muito cor-de-rosa, é um protesto ou porque simplesmente você quer? Ah, é porque eu quero, assim, né, porque eu tô perguntando isso, porque eu vejo você muito envolvido nessas causas, né, quando tem um passeado, aí eu também imagino, assim, ah, eu quero provocar mesmo, não tem isso, é natural, você simplesmente, eu coloquei a minha bolsa Hello Kitty, é isso. É, mas o nosso corpo, ele é um corpo político também, né, ele tá na rua, ele tá nos espaços, ele tá provocando alguma reação, né, e não deixa de ser, né, um pouco intencional quando você escolhe também, uma roupa, uma coisa, às vezes não é pensado, né, eu, por exemplo, eu não combino muito, às vezes eu uso as coisas sem combinar, sem nada, as cores. É porque a gente é criado de um jeito onde a gente, a todo momento se sincronizar, né, seja o jeito que você anda no passeio, ah, não, você tem que andar só aqui, nesse cantinho, né, seja a roupa, não, o menino tem que usar boné pra frente, não sei o quê, né. É, parece que querem que a gente fique, é um controle, né, dos corpos mesmo, né, e até nas escolas mesmo, a gente, né, pra mim também, na época, vivia isso, tinha aquele controle dos corpos, os meninos de um lado, as meninas do outro, cantar aí nacional, aquele ritmo assim, né, todo mundo é robotizado ali. Não é difícil viver, né, Ed, num mundo onde, onde tudo já é pré, né, já é pré-programado fazer algo, né, você não pode simplesmente, ah, hoje eu vou sair sem destino, hoje eu vou sair com a roupa que eu quiser, né, então, tipo assim, ainda imagino que você entra em certos ambientes, outras pessoas, né, rola um estranhamento, assim, as pessoas. Te incomoda? Não. Já não me incomoda? Não me incomoda, não. Não me incomoda. Eu tenho que estar sempre, né, é... Já teve algumas histórias, né, assim, em algumas sessões, vou até contar uma que é engraçada. Eu tava... Eu tava com a camisa do galo até, num boteco... Até aqui na Vila Dias, ali perto da... Era na época das Torres Gêmeas. Eu não sei se tava tendo um evento, alguma coisa lá, e eu tava com a camisa do galo, e de saia. Aí tava com os amigos, que a gente tava no boteco lá bebendo. Aí tinha os caras lá bebendo também, né. Aí teve um cara que... Acho que ele até era atleticano e tal, e ficou meio assim, né, estranhando e tal, assim, comigo. Falou, mas... Mas... Mas tu tá entendendo? Essa camisa do galo, essa saia... Falei, o que que tem? Né, galo doido? Galo doido? Ah, gostei, gostei. A saída foi boa. É, aí começou a abraçar e tal. A gente já virou amigo. Ah, que legal, tá vendo? Isso é bom. Ainda mais o futebol que tem ainda, que é machismo, preconceito. É, porque o futebol tem isso, né? Machismo, né? Bem enraizado, né? Infelizmente ainda existe, homofobia, transfobia no futebol. Mas você não teve problema nenhum das pessoas que te ofender, essas coisas, não, né? Não, já teve, assim, olhares nas ruas, às vezes, quando passa de carro, por exemplo. Porque o Ed, pra quem ainda não viu as fotos do Ed, o Ed, ele põe o maior mesmo. Não, é muito legal. Ele olha pra essa sete lá, eu vi essa pose. É, então, essa performance mesmo. Eu tô falando que as roupas são provocantes, é muito provocante mesmo, muito legal mesmo. Essa performance que eu fiz também na Praça Sete, foi a última que eu fiz agora durante a pandemia, de máscara e tudo. Era uma performance, uma ação, mas era um protesto político também. Eu tava com uma faixa fora Bolsonaro, né? E era meu corpo lá, de maior, com as cores LGBTQI a mais. E eu ficava lá, estaticamente, e os carros iam passando, muita gente xingou, os carros xingavam. É mesmo? É. Mas quem passava, às vezes, na rua, não. Eu acho que, quando a pessoa também tá de carro, acho que ela se sente mais. Como que você vê a reação do povo brasileiro, né? Frente a essa atrocidade, essas loucuras que a gente tá sofrendo, onde o preconceito aumentou, a xenofobia, nem precisa nem falar, né? Como você, como você, inserido na sociedade, como você enxerga isso, Ed? É, eu acho que essa questão do preconceito, ele sempre existiu, né? A homofobia, a transfobia, sempre existiu, né? Eu acho que ele aumentou, com certeza aumentou, e a gente tá sabendo mais também das coisas que, né, que estão acontecendo, acho que com a coisa, hoje com a internet. Mas você não acha que esse governo, ele deu legitimidade pra quem tava escondido? Exatamente, isso que eu ia falar. É, e com esse governo agora, muita gente é como se fosse assim, né? Os ratos saíram, né? Nem vou falar, porque os ratos são legais, mas aí as pessoas saíram, né? Do armário do ódio, assim, se compensar, né? As pessoas hoje estão, né? Como é que pode dizer, né? Elas não têm medo, mas assumem, né? Esse ódio, essa violência, esse preconceito, isso é horrível, né? Nesse momento que a gente tá vivendo. A gente falou agora de um cenário brasileiro, né? De um governo, um presidente onde, não precisa nem falar, que é um cara que já chegou, já tá na hora de sair, já tá na hora, já deu, já mostrou pra quem ele votou nele, que ele não presta, não vale nada, né? Mas, no cenário mineiro, belo-horizontino, como você se enxerga e você vê essa cena de BH? Olha, eu acho que Belo Horizonte é uma cidade ainda conservadora, né? É uma cidade, assim, daquela coisa da família tradicional mineira, né? Mas, tem muita gente também que, às vezes, vem do interior também, né? E que, às vezes, tá mudando um pouco, mas ainda existe muito essa questão da violência. Eu, 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 eu já, né? Eu, eu mesmo, assim, eu nunca sofri fisicamente, assim, na rua. Mas, só de olhares, né? Aquela violência, assim, às vezes, eu passo de carro e grito e tal, mas eu já tive amigos que já sofreram ainda aqui em BH. Eu acho que BH, como toda cidade grande, ainda é perigosa para nossos corpos LGBTQIA+, principalmente as pessoas trans, travestis, né? Que, que estão mais vulneráveis. Eu acho que ainda precisa mudar muito. Mas você, você se sente liberto? Você, você ainda tem medo, tipo assim, em certos, certos horários, certos locais, você passar sozinho? Não, eu não tenho medo, não. Eu, eu ando com, com coragem, assim, eu não tenho medo, não. Eu já andei sozinho, de uma brigada. Me corrija aqui, me corrija, se eu tiver errado. Eu, eu não sei como falar, por exemplo, eu falo, é, eu te trato como, é, ele ou ela, eu, eu não falo. Não, não, às vezes, eu uso, ou eu uso, ou feminino, ou pronome neutro. Ah, sim. Aí, eu prefiro ou neutro ou feminino. É porque eu tô aprendendo também, viu? É, não tá certo. Muita coisa ainda é nova, na verdade, né? É, e eu acho que, e às vezes as pessoas, é muito legal, você tá me perguntando, assim, porque às vezes as pessoas não perguntam, né? Quando vão te tratar, assim, na rua, eu não pergunto. Eu aqui mesmo, quando a gente tava conversando, chegou, em certos momentos, apesar de colocar um pronome, eu falei, pô, velho, qual pronome que eu vou usar? É, mas é normal. Mas, assim, aí, eu não gosto de usar o masculino, porque o masculino, a gente sabe, né? Desde a colonização patriarcal, que a gente já vem sofrendo, por causa da questão, né? Dessa masculinidade tóxica, né? Que a gente tem aí, no nosso país. E, hoje já tá mudando, porque antes você tava numa plateia que a maioria eram mulheres, né? As pessoas chamavam todo mundo de todos. Hoje, o povo ainda fala todas, todas e todos, todes também. Existe até uma discussão, né? Que a língua portuguesa, em si, ela valoriza, ela tende a intensificar o masculino, né? Exatamente. A língua também é colonizadora, né? Tanto que até no gênero, tipo assim, aí quando vai fazer um estudo, o homem há um milhão de anos. Exatamente. É disso que a gente tá falando. Eu acho que mudar esses pronomes, mudar as formas, é uma forma de descolonizar também a língua e esse patriarcal, né? Esse sistema patriarcal que a gente foi criado e essa normatividade. Então, eu procuro mudar. Mas se a pessoa não me conhece, se chama, eu também não importo, assim, não vou reagir com... É, de que tipo de cultura você consome? De cultura? Arte e visual. Visual? Eu vejo, eu ouço muito música, né? deu pra perceber, eu também cheguei com a caixinha, já que eu fiz, mas como a música você curte? Hoje? 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 Ué, eu escuto, eu escuto de tudo, eu escuto música popular brasileira, rap, escuto funk também, eu conheço os mais fãs, que eu falo. MTB, olha que maravilha, obrigado. Ed, mas o que você curte da capital, de conteúdo da capital aqui? De artistas daqui da capital? Pra indicar também pra nós. Ah, sim. E o canal é assim, pessoal, eu puxo o saco o BH mesmo, não tem jeito não. Não, mas tá certo, né? Eu produzo conteúdo aqui em BH para o mundo todo, mas eu sempre, eu tenho incêndio a puxar a varia, né, pra cá, né? Então, o que você curte aqui BH, indica pra galera? Eu tava escutando a Azula daqui de BH, que é a mulher de França, a Surya também, eu já ouvi as músicas dela, né? A Surya que vocês vão ouvir também, a Surya passou por aqui? Ah, então, já escutei. E a galera do funk daqui de BH, então você indica, qual que você falou na primeira? Azula eu indico também. Vou colocar na descrição aí. Eu gosto sempre de um artista indicar outros, porque, por exemplo, essa aí, eu pensei que eu lembrava, mas depois, pelo momento, Azula é bacana. É mesmo? A pegada o quê? Ela é uma coisa, uma linha mais romântica, assim, mais dramática, um pouco, mas é interessante o som que ela faz. Tem muita gente, né? Você produz alguma coisa assim? Nesse sentido? Não. Não, não. De música, assim, não. Só o cinema, né? Geralmente. É, só o cinema, na área do audiovisual. Cinema, o que você custa o cinema? Eu curto, eu curti tudo, praticamente todos os gêneros, de drama, muito documentário também, de artes, filmes assim. Daqui de Minas, eu gosto muito da galera da filmes de plástico, aquela de contagem, conheço, conheço, Você conhece Temporada, Coração do Mundo, eu acho maravilhoso. Tem o Afonso, também, lá de contagem, Afonso Show, que fez Vizinhança do Tigre, e sete meses em maio, sete anos em maio, também, que eu gosto muito do trabalho. É, eu gosto mais do cinema, mais do cinema, independente. Mais real, mais independente. e às vezes, nem é ficção, mistura realidade com ficção. e às produções hollywoodianas? Netflix, tem coisas boas, tem coisas boas também de Hollywood. É mesmo? Tem curso de quê? Me fala aí. Também tem coisas independentes, assim, de Hollywood. Eu gosto dos filmes do Larry Clare, que eu gosto, que é um diretor também, John Cassavetes, é um diretor já mais antigo, né? De Hollywood. Vivenders, eu gosto também. Livros? Livros. Sabe o que eu gosto de perguntar? Sim. Porque, tipo assim, a gente tá na linhagem, onde a gente, chega pra gente só a mesma coisa. A pessoa tem que assistir a mesma série. Enquanto você conversa com a pessoa com a mentalidade mais aberta, ela tende a te falar coisas diferentes. Você falou em um monte de coisa que eu não conheço. Ah, que bom. Olha que legal. Pra você pesquisa. Então, eu imagino que muita gente tá nos assistindo também e tá nessa mesma pegada. Livros, eu tô lendo muito poesia agora, durante a pandemia. Eu leio Renato Negrão, que é um poeta daqui, mineiro, maravilhoso. Tem uma coletânea da Academia Transliterária. Inclusive, eu até escrevi um poema nesse livro. Eu sou do coletivo da Academia Transliterária, também, a gente pode até estar falando dele aqui também. É, isso que eu ia falar depois, fala um pouquinho, porque eu entrei em contato com isso pra entrevistar alguém lá dentro. Ah. Pra falar sobre o projeto. Eu cheguei, cheguei a mandar um... Ah, então. A Academia Transliterária é um coletivo de artistas, na maioria são pessoas trans, travestis, daqui de BH, né? Daqui de BH, e tem outras pessoas LGBTs que não são pessoas trans, mas são pessoas cis, que daqui de BH são 14 integrantes atualmente. Aí tem poetas, escritores, cantoras, artistas plásticas. Oh, que legal. É. Tem João Maria, que é um poeta, um escritor também, que é muito bacana. A Marta Neves, que é escritora. O objetivo da Academia é fomentar a cultura LGBTQI. LGBTQI a mais. Ah, sim. E a gente... Da cena? Da cena mineira? É, da cena mineira. E não, a gente trabalha com criatividades, com ações próprias, né? Performance. Ah, sim, sim. Com criatividade também. Esse... O livro, foi o primeiro livro que a gente lançou, essa coletânea, e a gente tem o objetivo de criar, né? Não, legal. Existe um canal no YouTube? De criar um selo. No YouTube, eu tenho até a página no Instagram e no Facebook. E a gente tem o objetivo de criar o selo da Academia Transliterária para incentivar outros artistas. Às vezes o pessoal da região metropolitana de outras cidades, elas estão meio confusas, elas se enquadram, né? LGBTQI a mais. E ela quer alguma informação, sabe? Eu acho muito legal esse compartilhamento, assim, sabe? Sim, lá na nossa página no Instagram, a gente sempre está publicando muitas informações e tudo. A gente... O coletivo vai fazer cinco anos agora, em setembro, a gente comemora cinco anos. A gente está... Durante a pandemia, a gente está se inscrevendo de alguns editais aí, de virada cultural e outros editais. E... Para tentar... O governo também tem esse tipo de iniciativa? O governo tende a incentivar? Não, o governo, especificamente, a cultura LGBTQI a mais, não, né? tem vários editais. Os empresários mineiros tendem a patrocinar esse tipo com os empresários que não são LGBT. Ah, é muito pouco, se tem... É muito pouco, né? Eu sei que tem alguns casos que eles ajudam na questão de trabalho, de contratar pessoas trans, pessoas LGBTs, mas muito pouco ainda também precisa melhorar. Eu vejo ainda, é raro você ver um LGBT trabalhando em um restaurante em certas regiões. Lógico que tem umas regiões aqui em BH que é mais liberal, então você vê que ali são pessoas com cabeça mais aberta e tal. Mas tem certos... A maioria dos locais aqui, a gente não vê. É, a gente acha estranho. No trabalho, no atendimento ao público, ainda é. Tanto que, né, a gente tem casos de muitas pessoas que não conseguem estar no mercado de trabalho, pessoas trans, por exemplo, que às vezes acabam indo para prostituição, nas ruas, porque não tem, não conseguem trabalho. Às vezes também tem questões na escola, também tem pessoas que não conseguem frequentar a escola. Então é uma área que ainda precisa de muito investimento, de muitas políticas públicas. Agora a academia, a gente trabalha com formação também, a gente fez oficinas na área de fotografia, sempre voltado mais para a área de artes. Na época até no CRJ também, mas voltado para pessoas LGBTQIA+. Então sempre que tem esses projetos, tem informação, deixe aí pessoal na descrição aqui, quem quiser entrar em contato, vir lá. Lá no Instagram. E a gente já fez várias performances aí na cidade, já participamos do FIT. Ó, que legal. a gente teve uma polêmica, né? Na virada cultural de 2016. Posso contar? Pode, lógico. Tenho com vontade. Já que a gente está falando da academia trans. 2016? 2016. Porque a gente está falando disso tudo, né? De preconceito, de transfobia, de tudo que a gente vive. Os artistas também vivem isso muito. E a cultura LGBT também. A gente passou em 2016 no edital da virada cultural. Não, perdão. Foi em 2019. É em 2019, não? Em 2019. Ah, agora lembrei. Eu lembro isso aí. Em 2019 eu lembro. Em 2019, como é que eu volto a fita? Não, não. Não tem problema. Não, conta, conta. Em 2019 eu lembro. É que em 2016 foi a vez que eu participei da virada cultural. Em 2019 eu lembro mesmo. É, em 2016 a academia trans literária passou com a performance a coração da Senhora das Travestis na virada cultural. É, foi bem polêmico, lembra? Saiu na programação e tudo a gente anunciou, né? Porque aí começou um movimento de uma ala cristã, evangélica nas redes sociais, né? Pessoas ligadas, inclusive, a parlamentares, vereadores aqui de BH e criaram esse movimento nas redes e chegaram a ligar, inclusive, com o bispo, né? da região metropolitana. Mas houve, houve a manifestação cultural porque... Mas não foi dentro da programação, não é isso, Ed? Não. Me corrija. Não, deixa eu te corrigir como é que foi. Aí, o que aconteceu... Eu lembro, eu acompanhei isso aí. Você acompanhou. O bispo, ele... Aí o bispo ligou pro prefeito e o prefeito foi e cancelou. Um dia antes, praticamente, da nossa apresentação, cancelou o nosso contrato, falou que a gente não poderia apresentar. Totalmente foi censura, né? É lógico. Por que foram, né? Falou que era uma situação muito delicada, tudo sem o que e tal, né? Porque a gente fica em um país laico, né? É. Aí, eles pagaram o cachê, então pagaram a rescissão de contrato e tudo, mas a gente não pôde apresentar. Aí a gente colocou isso nas redes, né? Inclusive, alguns artistas ofereceram, se a gente quiser, cederam até espaço pra gente poder fazer a apresentação, a gente poder fazer dentro da programação com eles, assim, mas a gente achou melhor não fazer com segurança mesmo os nossos corpos, porque algumas pessoas do coletivo Como deu uma projeção muito grande, né? Deu uma projeção. Inclusive, as pessoas que ameaçaram acabaram vindo pro local onde a gente ia fazer a ação, ficaram lá em vigília, lá praticamente a noite toda com velas e velas acesas, achando que a gente fosse aparecer, né? Mas, pra quem não sabe sobre esse projeto cultural, essa performance em si, fala um pouquinho como que era essa performance. Então, a performance da coroação da Nossa Senhora das Trimestis é uma performance que a gente já faz há uns dois anos, mais ou menos, que ela foi criada dentro de uma oficina de performance e tudo, que a gente, né, trabalhando dentro do coletivo, que é a coroação de uma Nossa Senhora das Trimestis. Era a Nossa Senhora, como, né, a gente não tá falando, né, mal de nenhuma outra religião, de nenhuma outra Nossa Senhora, né? É uma oração que a gente criou com as nossas palavras, a oração da Nossa Senhora das Trimestis, e a gente faz um cortejo e faz esse coroamento da Nossa Senhora. Tem nada a ver com pegar um santo já existente da Igreja Católica? não tem nada a ver, tanto que a gente não cita nenhum santo e nenhuma outra religião, e sempre, cada vez, é uma travesti integrante do coletivo que é coroada. Ah, sim. Inclusive, agora, a gente até passou no edital do Cenas Curtas do Galpão com a cena gravada com a cena da Nossa Senhora das Travestis. É mesmo? Já tende a... Já, não, já... Inclusive, a gente ganhou a cena mais votada e tal, do edital. Oh, que legal. A cena foi gravada em Ouro Preto com a Fredona, que é integrante do nosso coletivo. Não, porque é por causa da pandemia, né? Então, a gente achou melhor fazer uma coisa menor, só com a curação mais enxuta. Ah, sim, sim. Porque na performance era todo mundo. Então, futuramente, teremos de tudo. Então, futuramente, vai ter, então, curta-metragem baseado... Já tem, já está pronto. Já tem, já está pronto. Mas já está publicado? Não, porque a gente está escrevendo alguns editais, né? Ele passou, ele ficou publicado durante a programação lá do Cenas Curtas, do Galpão. Agora, a gente está escrevendo. Porque ficou lindo, ficou maravilhoso. 15 minutos. É um curta muito bonito. Então, aí teve essa questão. Aí, a gente achou melhor não apresentar, porque algumas pessoas, algumas integrantes do coletivo, começaram a sofrer até ameaças pela internet. Pessoas ameaçando e tal. A gente sabe como é que está esse ódio. Quando se mexe com política, religião, os radicais tendem a participar. vivendo, né? Aí, vários artistas da cidade e de fora fizeram a oração. Fizeram. A gente divulgou nas nossas redes, quem quisesse, divulgou a letra, a oração. Aí, vários artistas fizeram. Até Daniela Mercury, aqui na Praça da Estação, ela falou, pediu um momento e tal e fez a oração. Foi isso que aconteceu. Aí, né? A gente até, na época, ficou muito chateado e tudo, mas a gente... eu sou o Ed Martin, um artista, né? Das ruas. Eu sou ator, sou performer também, mas eu trabalho o meu corpo no espaço, nos espaços públicos, nas ruas. A criatividade através também das roupas, das roupas que eu uso, né? E... que não combina, né? Às vezes eu não combino nada com nada também, mas... ao mesmo tempo combina tudo também. E eu gosto de ocupar as ruas também, os espaços, né? Tem... acho que tem uma coisa também do corpo político, né? O corpo ativista, que está sempre nas ruas. Eu sou a favor também das causas, né? Das ocupações, da cidade também, as manifestações também públicas. E outra coisa também, as pessoas ainda não entenderam, que quanto mais você fala da coisa, mais publicidade você dá aquilo. E mais publicidade, mais força, né? Exatamente, deu publicidade para o nosso coletivo. Então, o combustível tem de... É, com certeza. Isso aí é inevitável, né? Quanto mais você quer calar alguém, mais ela vai gritar, mais alto, mais pessoas vão ouvir, né? É, o coletivo com o Cânio ficou sendo mais conhecido nas redes e tudo. É, com certeza. A nossa página no Facebook. Eu mesmo, depois eu conheci, depois eu conheci. Mesmo com os ataques, com um monte de curtidas, Instagram também e tudo, né? A gente fez um manifesto, com o nosso relato e tudo, do que aconteceu. Mas é isso. Agora, esse ano, a gente escreveu na Virada Cultural e a gente escreveu aí o outro trabalho e tudo. Você falou que você escreveu poema, então você escritou também? É, eu escrevi o poema. É mesmo? Que legal. Eu não sei de cor aqui, mano. Ah, não, não. Eu devia ter trazido o livro, poderia ler. E você tem algo além ou só fez aquele poema específico? Eu fiz esse, que chama Corpo Político, que está na coletânea da Academia Transliterária. E esse ano também eu publiquei um texto, que é o dia que cancelaram a minha fantasia de carnaval. É mesmo? É. Qual que era essa fantasia? Que é um texto que era uma ficção, né? Mas assim, uma ficção... Ah, é ficção, né? É, mas é baseado em fatos reais, assim, né? Fala um pouquinho sobre esse texto. É o quê? É, então, eu vou lembrar o texto todo, assim, mas foi um baile de fantasia de carnaval aí, né? Eu estava... Eu estava... É... Foi na rua e tudo. Aí eu fui... Esse dia eu estava com, acho que um macacão, tipo arrastão, de biquíni, e... Acho que uma... Tipo uma tanguinha. E na frente aqui tinha um dildo. Você sabe o que é dildo? Não, não. O que é dildo? Então, o dildo é tipo... Um membro de plástico, né? Ah, sei, 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 sei. Que a gente chama de dildo, né? Boneca, né? Na linguagem... Aí, no caso, o seu membro está dentro disso? Não! Era um negócio de plástico aqui na cintura. Ah, entendi, entendi. Entendeu? E eu, assim, né? De peruca e tudo assim. Era um, né? você olhava e vi claramente que era uma pessoa trans não binária e tudo ali, né? Aí, estava aí. Na boa, na rua, assim, não teve muito problema, apesar que... Alguns dos caras só riram e tal, mas ela foi acelerada que uma das juradas achou que a fantasia tinha uma conotação machista, assim. Não entendi por quê também. Nem conversaram comigo, né? Simplesmente acharam e acharam. Não, alguém falou, alguém que estava, né? Então, você também... passa por isso também, ou é de ser o preconceito dentro da próxima comunidade LGBTI? Às vezes tem, tem. É, às vezes tem algumas coisas, algumas polêmicas, assim. Antes... Hoje não tem muito, mas antes tinha, assim, quando eu comecei a frequentar o meio LGBT, na época eu me considerava mais como bicha, como gay, assim, né? e frequentava as boates e tudo, ainda não tinha esse olhar de não binário na época. Aí tinha preconceito contra as travestis? Acho que sempre teve, hoje talvez nem tanto, mas tinha no meio, aí tinha as transformistas que faziam show, mas as travestis que ficavam, né, na rua, sempre tinha preconceito. Porque hoje em dia os espaços públicos estão sendo cesseados pelos governos, né, pelas prefeituras, pelo Estado. Há um movimento de higienização muito forte, de gentrificação nos centros das cidades, nas praças, né? Eu procuro trabalhar isso, assim, de uma forma também leve, com bastante humor também, e espontâneo, né? Não é nada, assim, também, muito pensado, não. Mas isso acontece naturalmente. Estão mais unidos, né? A comunidade da DMT. Estão mais unida, né? Mas ainda existe aquele movimento gay, que a gente às vezes chama de GG, né? Que é gay, gay, assim, mais padrão, né? Eu lembro que na minha época tinha, assim, aí eles só ficavam com outros gays, também, dentro daquele padrão. Normalmente era mais aquele padrão, assim, tinha academia de boy, mas que passava batido, né? A gente fala que é passável, passa batido ninguém vê, assim, às vezes quando... Só quando a pessoa abre a boca, às vezes dá pra saber. Isso não dá ou não, né? Mas, assim, aí tinha contra as não afeminadas, né? Tinha um preconceito contra as afeminadas nessa época. Oi, Ed, e dá pra perceber que um dos seus hobbies aqui em BH é andar de bike, né? Ah, sim? Como é andar de bike aqui? Em BH. Eu ando de bike. Você anda? Eu ando, curto demais. Eu tenho um bike vlog, eu tenho um canal onde eu faço o percurso de bike em BH. Ah, é? Eu quero ver. É, depois você me manda. Mas como é andar aqui em BH de bike? Porque ainda é raro, tá? A gente não tem aqui várias ciclovias aqui em BH. A gente falta muito. Não precisa dos bairros. Então, eu comecei a andar de bike em BH foi mais ou menos no início dos anos 2000. Porque antes eu já morei em um monte de outros lugares, e tudo assim, Eu não tinha esse costume de andar. Acho que eu nem tinha bicicleta. Então, eu não tinha carro também não, eu andava só de ônibus, né? Aí, acho que foi 2000 que eu comecei a andar de bicicleta. Eu tenho uma lembrança assim, eu fazia teatro aqui no centro, eu lembro que eu descia de bicicleta, né? E aí voltava. Eu acho que é um desafio, né? É, porque tem poucas planilhas na cidade. Aqui em BH, toda a Minas Gerais, os morros é assim. É, tem os morros, tem o seu parque, não tiver. Essa bike não tiver também uma marcha boa, você vai mais empurrar a bike. Essa é a minha mesmo eu empurro, quando eu chegando na Piscicleta, porque ela não tem marcha não. Ah, não tem marcha? Ah, eu pensei que tinha marcha. Ela não tem marcha só. Ela, mas não é descida, no plano assim, ela corre bem. Se você está abrindo para descer, todo santo ajuda, né? É, todo santo ajuda, né? É, ela é legal. Mas assim, eu adoro andar de bicicleta, eu acho que é também uma liberdade também de se andar, de se ir mais rápido, de se chegar. No centrão, principalmente no centrão aqui, né? É, eu ando em qualquer lugar, no centro, eu ando aí, mas assim, mas tem que estar muito atento, né? Porque tem motorista de ônibus que não gosta de ciclista. Eles, às vezes, não veem a gente também, né? Então, você tem que ficar atento e não tem muitas ciclovias. Eu quase esqueci aqui de um assunto que eu achei muito interessante. Pode falar. Você é de noiva na praia. O que foi aquela performance que eu não entendi? Ah, então. E aqui tem um bom tempo também, né? Aquela foi em 2017. Aquilo ali é o quê? É uma performance que eu fiz. Eu fiz ela na virada cultural aqui, chama Requiem para uma noiva. Que é... Que eu tô de noiva tocando um acordeon. É, eu fiz na virada cultural aqui em 2016. Foi a última virada que eu participei como artista, assim. É... Fiquei praticamente 12 horas que eu fiquei... Eu comecei a performance tinha um horário de uma hora, uns 50 minutos, mas eu já vim de noiva e fiquei, né? Fiquei vendo os outros acompanhando, né? Agora, lá em Santos, eu fui participar de um festival Performatos, que é um festival de performance do Sesc de Santos. que eu fiz aquela ação dentro da unidade do Sesc. Ah... Do Sesc de lá, duas vezes. Fiz uma outra performance também lá e fiz essa. Aí, aquela da praia foi uma gravação que a gente tava fazendo. Ah, sim. Da mesma ação. que dá pra entender que é vídeo lá que você postava no seu canal, no seu... da rede social, da rede social, que você tava andando na praia e o pessoal pegou você, não, né? Então, aquilo ali era... Não, não. Na verdade, ali, é... O pessoal levanta você, assim. É os amigos do amigo, né? Que tava chegando lá e começou a filmar. Eles me pegaram de surpresa. Eu não sabia o que eles iam fazer aqui. Mas eu tava gravando... Eu tava gravando umas imagens pra fazer um vídeo e tal da performance. Ah, sim. Não deixa de ser também a ação da performance, mas a ação dela acontecia mais nas ruas. Ah, sim. Eu fiz em Ribeirão Preto também, pelo Sesc de lá também, andando pelas ruas da cidade. É... Interferindo, assim, no cotidiano mesmo, às vezes de noite, passando pelos bares. Aquela... é um dos trabalhos dos últimos, assim, que eu cheguei a fazer, que durou mais tempo, né? Eu fiz em alguns lugares. O Ed, e algo que a gente não abordou que você queira compartilhar com o pessoal? Estamos chegando aí. Ah, eu tô chegando ao final. Ao final do SBB, esse bate-papo aí. Você quer falar alguma coisa que a gente não abordou aqui? Ué, então... É... Porque você falou do audiovisual, eu acho que eu também esqueci de falar. Eu sou do coletivo Filme de Rua também. Ah, sim, sim. É, eu sou um dos... Tem o canal no YouTube, né? Tem o canal no YouTube. Vou deixar na descrição aí, pessoal. Filmes de Rua. Tem página no Instagram, no Facebook. A gente é um espaço... A gente conquistou um espaço aqui na Pospena da Edifício Lacape. Tá fechado agora por causa da pandemia. mas é agosto, a gente quer voltar, inclusive, quer fazer uma campanha pra salvar, pra manter o espaço também. Então, deixa aí o nosso canal que a gente vai ajudar lá a divulgar também. O Filme de Rua é um projeto que trabalha com jovens, né? E pessoas que estão em situação de rua, com formação, ligados ao audiovisual, fotografia, onde que eles mesmos possam estar contando as suas histórias, fazer filmes, roteiros e tudo. A gente já existe desde 2015. Ó, que legal. Interessante. Eu ainda... Isso não conheci, não. Lá no canal tem os cultas que a gente já fez. Tem mais dois que a gente está em fase de finalização. Tem os videoclipes. Você é um ator, roteiro? O que você... Não, eu ajudo... Eu sou educador na formação, porque os meninos é que estão na cena atuando, né? Mas teve um documentário que eu fiz uma participação especial atuando também. Mas a ideia é que os meninos mesmo que possam atuar e fazer, eles filmem e tudo. Ó, que legal. Aí eu estou na equipe, na formação também e no acolhimento, porque é todo um processo também de estar com os meninos aí, né? Então é isso, pessoal. Ed Marti aqui do Hoje à Noite com o Claudinei Pena Forte. Muito obrigado, Ed. Obrigado. Satisfação. Não dá pra gente complementar aqui. É isso aí. Estou aqui. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. Ficamos aqui com essa bela entrevista. Se inscreve aí tudo que o Ed Marti comentou aqui, a Transliterária, filme de rua, vou deixar tudo na descrição. Até mais. Falou, gente. Obrigado. Obrigado, Ed. Obrigadão, Ed. É a cidade que eu vivo, que eu moro, que eu trabalho também, então assim, eu procuro ocupar essa cidade. Eu gosto muito de caminhar pelas ruas, ando de bicicleta também. raramente, ando de carro, muito de ônibus, metodo... eu tento me Márritu, que eu moro aqui, Obrigado.